Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um ponto fantasia, é leque em puff, tá? Esse ponto, ele é múltiplo de 12 mais 1. Então, é só fazer 12 mais 12 mais 12 e assim por diante. Lá no final, eu acrescento mais uma correntinha extra. Então, aqui eu vou fazer uma correntinha para virar. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, pulo. Um, dois, três, aqui no quarto, um ponto baixo. Então, agora é só repetir. Três correntinhas, pulo três, no quarto, um ponto baixo. Três correntinhas, pulo três, no quarto, um ponto baixo. Então, a segunda carreira, eu vou subir três correntinhas, viro. Então, aqui eu vou pular uma argolinha, vou vir aqui na argolinha seguinte, e vou fazer aqui um ponto pop. De uma laçada, duas, três e quatro. Arremato e arremato. Faço uma correntinha. Vou repetir novamente. Um, dois, três e quatro. Arremato e arremato. Uma correntinha. Novamente, um, dois, três e quatro. Arremato e arremato. Uma correntinha. Vou repetir mais uma vez. Um, dois, três e quatro. Arremato e arremato. Vou fazer isso mais uma vez. Um, dois, três e quatro. Arremato e arremato. Ok? Vou dar uma laçada. Eu vou pular aqui, ó. Essa argolinha. Vou vir aqui nesse ponto baixo e faço um ponto alto. Dou uma laçada, pulo esse espaço. No próximo espaço, eu vou repetir novamente cinco pontos puff, tá? De quatro laçadinhas. Assim. Ok? Então, agora é só repetir. Então, aqui no final, eu pulo aqui o espaço, venho no ponto baixo e faço um ponto alto aqui para terminar. Ok? Vou pegar duas laçadinhas aqui e faço um ponto alto. Tá? Então, aqui a terceira carreira, eu vou começar com um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Vou virar aqui no espaço, um ponto baixo. Agora, eu vou seguir fazendo três correntinhas e um ponto baixo no espaço. Três correntinhas, um ponto baixo no espaço. Três correntinhas, um ponto baixo no espaço. Três correntinhas, um ponto baixo no espaço, um ponto baixo no espaço, um ponto baixo e assim eu vou. Então, aqui para terminar, duas correntinhas e um ponto alto aqui no último ponto. Ok? Então, agora eu vou fazer a carreira quatro. Eu vou subir quatro correntinhas. Vou virar aqui nesse espaço, eu vou fazer uma bolinha aqui. Uma, duas, três, quatro laçadinhas, arremato e arremato. Uma, duas, três correntinhas. Então, aqui tem três argolinhas. Eu vou vir aqui no do meio, um ponto baixo. Três correntinhas. Então, aqui eu pulo essa argolinha, vou vir aqui e faço uma bolinha. Uma, duas, três, quatro laçadinhas, arremato e arremato. Uma, duas, três correntinhas e aqui novamente, nesse mesmo lugar, mais uma bolinha. Dois, três e quatro laçadinhas, arremato e arremato. Então, agora é só repetir. Três correntinhas, pulo uma argolinha, aqui na argolinha seguinte, um ponto baixo. Três correntinhas e aqui nesse espaço eu faço as duas bolinhas. Então, aqui no final, tá? Vou vir aqui nesse último espaço e vou fazer uma bolinha. Um, dois, três, quatro laçadinhas. Aqui eu arremato e arremato. Uma correntinha, vou dar uma laçada, eu vou contar aqui de baixo para cima. Uma, duas, e aqui na terceira correntinha, um ponto alto, ok? Então, agora eu vou repetir essa segunda carreira, tá? Então, aqui eu vou fazer três correntinhas, vou virar, tá? Então, olha só, bem aqui, tá? Aqui eu fiz três, ah, mais uma, quatro correntinhas, tá bom? Então, aqui nesse espaço, eu vou fazer aqui, ó, uma bolinha, tá? De quatro laçadinhas, aqui eu arremato e arremato, uma correntinha e novamente, nesse mesmo lugar, mais uma bolinha. Dois, três e quatro. Aqui eu arremato e arremato, tá? Vou dar uma laçada, tá? Vou vir aqui nesse ponto baixo, faço um ponto alto, ok? Dou uma laçada, aqui eu vou fazer minhas cinco bolinhas. Dois, três, quatro, arremato e arremato. Então, nessa parte aqui, tá? Vai ficar o leque das bolinhas, tá bom? E aqui no ponto baixo, o ponto alto. Então, aqui, pra terminar, eu fiz uma correntinha, tá? Aqui, e um ponto alto aqui na terceira correntinha, contando de baixo para cima, tá bom? Então, agora é só repetir a carreira das argolinhas. Eu faço aqui, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, vou virar, tá? Então, aqui, ó, nesse primeiro espaço, ok? Eu faço aqui meu ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Aqui no próximo espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Então, eu passo para o próximo leque e vou repetir novamente. Ok? Então, sempre, da mesma forma que eu começo, eu termino. Então, aqui eu fiz as argolinhas. Eu fiz aqui duas correntinhas e um ponto alto na terceira correntinha aqui, tá bom? Pra terminar. Então, agora, eu vou fazer esta carreira aqui, ó. Tá? Então, aqui eu vou fazer uma correntinha, vou virar. Aqui, nesse mesmo lugar, um ponto baixo, tá? E agora, eu vou seguir fazendo três correntinhas. Aqui, bem no meio, tá? Eu pulo esse espaço aqui no meio, eu faço minha bolinha, tá bom? Um, aqui, duas, três, quatro, arremato e arremato. Faço as três correntinhas. Uma, duas, três. E faço novamente mais uma bolinha e assim eu vou. Então, agora, é só voltar a esta carreira aqui, ok? Fazendo as três correntinhas. Viro aqui. E aqui, nesse espaço, eu começo fazendo, tá? A minha bolinha, ok? Três, quatro, arremato e arremato. Uma correntinha e assim eu faço novamente. Então, é só seguir fazendo esta carreira e as demais. Então, é isso. Se vocês gostaram, deixe um joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau!